Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai No vídeo de hoje eu estou disponibilizando o pacote para vocês com vários elementos variados Para vocês utilizarem montagens e composições no Photoshop Todos os elementos estão no formato PNG com fundo transparente e alta resolução Então não precisa se preocupar quando vocês forem utilizar Porque tem muita qualidade nos arquivos, dá para utilizar sem o menor problema E para fazer o download desse pacote é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo Clicando ali vocês vão baixar um pacotinho zipado e é só descompactar esse arquivo no computador de vocês Que vocês vão ter acesso a pastinha lá com todos os arquivos prontos para utilizar E se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo, deixa seu comentário, deixa seu like também Isso vai ajudar demais o nosso canal E se você achar que esse pacote aqui foi muito interessante, não esquece de clicar no botãozinho de valeu Para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo Porque aqui no canal nós temos vídeos novos todos os dias Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto